O rato preto cruzou a estranda pra sol por debaixo da escada E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a nossa roda festa Vira, vira, vira homem, vira, 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 vira lobisom Vira, vira, vira homem, vira, 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 vira lobisom Bailou corujoso e pirilampo entre um capítulo e a espada E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a nossa roda festa Vira, 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 vir